Que carrão, né? Pois é, aqui na Citroën Louvre você tem essa super oportunidade de adquirir esse carro lindíssimo que o Lucas tá mostrando aqui pra nós. C4 Pala GLX 2.0 2013, um carrão pra você. A partir, sabe de quanto? De 56.990. A Citroën Louvre, aqui em Guarulhos, trazendo pra você uma equipe de vendas qualificada, exposição de veículos pra frotistas, veículos de test-drive à disposição e uma infinita oportunidade pra você aí ter o seu carro zero quilômetro, belíssimo. Temos essa opção também que o Lucas vai mostrar pra nós aqui, ó, que é o Citroën C3 Picasso, belíssimo, ó. Último mês, mês de agosto, último mês de PI reduzido. Esse carro a partir de R$ 48.500, belíssimo. Olha só, você vai ficar muito linda dentro dele, viu? Você tem que correr pra cá. Nós temos também o C3, o famoso C3, né? Esse carro lindo, completo, compacto, muito lindo mesmo, tá? Taxa de juros 0,89. A partir de R$ 34.990 ou entrada mais 48 parcelas de R$ 3,99, gente. Não dá pra perder. É aqui na Citroën Louvre, no centro de Guarulhos. O telefone e endereço aqui pra você no seu vídeo. Corre pra cá, vem adquirir o seu carro novo. Corre pra cá, vem adquirir o seu carro novo.